o pessoal hoje estamos no interior de celso ramos mostrar pra vocês aqui o cemitério vamos ver se achamos túmulos antigo e com foto o cemitério bem cuidado olha já me chamou atenção uma foto aqui ó de uma moça a maria delfins de matos nasceu em 1903 morreu em mil novecentos e sessenta e seis e olha outro senhor aqui ó henrique luís da silva nasceu em 1932 morreu em 2001 laureano nasceu em 1937 morreu em 1981 dona ana nasceu em 1939 morreu em 2019 e e aqui para trás tem bastante de azigos Vamos lá. É, tem poucos túmulos com foto, pessoal. Vou encerrando por aqui. Um forte abraço de Fabio Tube. Valeu e até o próximo vídeo.